E aí, pessoal? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Hoje estamos com... Sanoji. E aí, Sanoji? Vamos falar sobre o que hoje? Ah, meu amigo, hoje é... Conan. É, o dia de barbaridade. Hoje é o dia de barbarizar. Vamos falar um pouco sobre Conan, os seus contos, as suas histórias em quadrinhos e até os filmes e como usar os elementos dessas histórias dentro do seu jogo, das aventuras que você for planejar e o seu cenário de campanha. Já começou com as revistinhas Pulp lá nos Estados Unidos na época da recessão, né? É, que foi a publicação de contos, né? Por exemplo, os contos aqui, essa publicação mais antiga, né? E essa aqui mais recente, que foi quem quer bem, que é bem legal. É, a publicação dos caras é realmente feita de fã pra fã. É um material incrível. É. Dá gosto mexer no material. Eles têm uma película, eles têm uma... A ilustração do... Eles têm uma película, a ilustração... Franco Frazedo. É, a ilustração do Franco Frazedo, que é considerado, talvez, assim, a pessoa que melhor consegue transmitir pra o desenho, pra uma ilustração, o que que é essa era eduoriana. É. Na verdade. É muito elogiado. E o Pipoca e Nanquim, cara, eles... Além de terem um canal aí muito bom, a gente recomenda. Não concorremos com eles. É. Acho que a gente contribui, tá todo mundo junto com o mesmo barco. Exatamente. E aí... E esse jogo, o RPG também jogava, pelo menos. Acho que ele não tem, mas é tempo. É verdade. Mas a gente tem. Eles damos esse tempo. Então, assim, pessoal. Kona, tá saindo atualmente com muito material bom. Vinícius vai estar deixando aí na descrição o link, onde você encontra esses materiais. Mas, sim, tem material novo de Kona. Muito bom. Falamos assim, material novo, mas são reedições, né? Exatamente. São resgatos históricos, das melhores histórias. O Pipoca e Nanquim, esse livro aqui, é o primeiro de três que eles vão lançar. O segundo já tá em pré-venda, inclusive. E, pelo que eu tô sabendo, tá em tradução o terceiro. Eles vão lançar todos os contos que foram publicados pelo autor. Show de bola. Mas eu tô fugindo um pouco do assunto. Hoje a gente quer falar mais sobre esse mundo onde o Kona tá dentro. Ele é, talvez, o personagem que mais se destaca dentro desse contexto. Mas, Vinícius, fala um pouco pra gente sobre o mundo de Kona. O cenário. O cenário seria mais ou menos o nosso mundo, certo? Numa época muito antiga, antes da história, certo? Que seria a Éden-Boriana. Só que esse mundo, ele é repleto de fantasia, magia, feitiçaria. Além de elementos sobrenaturais, como demônios, deuses. Inclusive, até seres de outros planos, outros planetas que estão presentes. Eu acho, assim, que, pelo menos nos contos, você tem essa noção muito mais forte. Os contos originais, né? Do que nas HQs. A HQs se torna até um pouquinho mais fantasia, alta fantasia, do que o próprio conto em si. Os contos em si. Mas, a Éden-Boriana imagina mais ou menos um cenário de RPG. Só que com menos acesso a recursos, com menos acesso, inclusive, a magia. E essa magia sendo muito forte e o uso dela trazendo consequências, podem trazer consequências muito grandes. Então, assim, a magia cobra um preço muito alto. A gente tem RPGs, assim, aqui no Brasil, que tem essa ideia, como o próprio DCC. Sim. O Dungeon Pro Classics. Porque mais pra frente a gente vai falar a respeito dele. Mas, basicamente, o cenário de Conan, a Éden-Boriana, é isso. Então, assim, pessoal, é um cenário que você tem a presença de muita batalha, muita disputa. Em alguns momentos, o mestre pode dar mais espaço, mais cabimento para tramas, para jogos de intrigas. Mas, tudo isso culminado com muita batalha, muito sangue, muito combate. E muita presença do sobrenatural. Então, assim, normalmente, quando você vai pensar num cenário como esse, você não tem um jogador mago. Porque quem manipula a magia, quem mexe com a magia, normalmente, tem tanto poder. Não só o poder de manipular a realidade, mas é tratado como um semideus, como uma espécie de uma divindade. Então, o poder político de quem mexe com a magia é grande o suficiente para interferir em grandes regiões. Como presente no cenário Dark Sun, ele se inspira muito nisso. Isso, com certeza. E essas figuras que manipulam a magia, elas conseguem um destaque tão grande que, normalmente, são ou o chefão final da história, ou aquele que está por trás de tudo. Não necessariamente o que você vai ter que bater. Até porque, é uma coisa que a gente vem falando até com uma certa frequência, nem tudo que está no mundo e que se mexe, você precisa matar. Tem coisas que podem te matar. Exatamente. Então, você tem que saber escolher suas lutas. E algumas coisas a gente está mortas. Aí é mais difícil. Mas, assim, você tem muitas opções de buscar fontes para você ler e ter conhecimento. Até porque tem muita HQ, acho que a maior parte das histórias de Kona estão mexendo em quadrinhos. Inclusive, até Salvat está relançando as Espadas Selvagens. A Espada Selvagem é considerada uma das melhores séries de revista de Kona. Então, assim, é um material de, assim, com uma qualidade muito grande. É como se fosse, assim, o supra-sumo da coisa. Eu estou vendo que você trouxe alguns exemplos para a gente aqui. Claro, aqui não passa nem perto de 10% do que existe em Kona. Exatamente. Mas, se eu quiser pegar um pouco de exemplo de cenário, de contextualização, qual desses aqui, na tua opinião, já vai chegar me dando mais ideias para a construção de algo? Olha, primeiro, aqui, os contos. Os contos, acho que a coisa mais básica é que você tem que ler. Lembrando, pessoal, que Kona não é sempre revista em quadrinhos, tá? Os contos, ele é um livro. Ele tem ilustrações, claro. Bonitas. Muito bonitas e tal. Mas é texto, tá? É história mesmo. E são contos pequenos, você lê rapidamente. E, assim, a Mythos, a editora, ele lança encadernados, né? Alguns capa dura, alguns capa mola, de histórias que foram lançadas pela Dark Horse, do Kona. E, diga-se de passagem, esse material capa dura é um exagero de qualidade, né? É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. A qualidade gráfica é linda. Aí, assim, tem várias fases, Kona no Rei, Kona no Ladrão, Kona no Pirata, Kona no Oriente, enfim, vários tipos. A Salvat, como eu falei, tá lançando Espada Selvagem, que já é outra pegada também do Kona, já é uma coisa mais antiga. É, publicação das mais antigas e em preto e dano. Mas, enfim, você tem essas opções, a Mythos, a Salvat e o Kona no Kim. Isso aqui são coisas mais antigas. As mensagens que a Mythos lançava, acho que nem publica mais, Dark Horse. E voltou também pra Marvel, que talvez voltem a ser publicadas as mensagens aqui no Brasil. Não sei como é que vai ficar. Mas, além dos filmes, que aí a gente entra no ponto, tá? Eu queria bem rapidinho te pedir a palavra pra gente falar o seguinte. Essa turma mais jovem, o pessoal que faz parte, claro, do nosso público, e a gente agradece a presença de vocês, mais jovens, talvez conheçam o Kona somente pelo filme do Jason Romulo. Exatamente. E, assim, tem muita gente que gosta do filme, tem muita gente que não gosta do filme, mas o Vinícius já falou aqui a respeito de que o Kona, ele tem muitas fases. E a fase que o pessoal mais da nossa idade, até um pouco mais velho, gosta muito é de Kona ou Bárbaro. Ou de Kona ou Destruidor. São dois filmes lá dos anos 80, né? Com Arnold Schwarzenegger. Com Arnold Schwarzenegger, presente nos dois filmes. E ele foi numa febre naquela época. Saiu o Kona, depois tentaram fazer o mesmo sucesso com uma personagem central feminina. Red Sonja. Que foi a Red Sonja. 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 Red Sonja. Eu trouxemos o personagem Sonja. É. Tá? Mas, tudo bem. Então, assim, o pessoal mais novo talvez só conheça o Jason Momoa, saiba que existem os filmes. Então, assim, se você não assistiu ainda, cara, assiste. É recomendação total. Filme excelente. História é boa. A trilha sonora é muito boa. Eu digo muito, enchendo a boca pra dizer que é muito, que é muito boa. E aí, Vinícius, e se eu quiser criar uma história, se eu tiver um pouco sem criatividade e eu não quiser ir lá escrever e tal, eu tô com a revista em casa. E aí? Cara, assim, algumas, a maioria das histórias dá pra você pegar, por exemplo, tem a revista aqui, a sombra de ferro no ar. Aqui é uma aventura pronta, praticamente. Tem aquelas aventuras do David Day prontas. Aqui é praticamente uma. Você pode pegar e abrir a QHQ já mestrando ela. Porque, apesar de na época que os pontos foram escritos e até algumas HQs foram autorizadas, não haver o RPG, mas a pegada é muito similar. Por exemplo, esse daqui também, o Deus na Urna, é outra que dá pra você pegar, adaptar numa boa, assim, tranquilamente. O, o, a Torre do Elefante também, é outra que é uma aventura clássica de RPG, é, sem tirar nem porra. A única coisa que falta é o grupo de jogo, né? É, uso do personagem, mas... E, assim, é interessante, quando tu fala a respeito de, 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 a crônica tá pronta, a história tá pronta aqui, é, que, assim, claro, você não vai, como é revista em quadro, você não vai encontrar descrição de, de cenário, essa coisa toda. Mas, se você tiver a sensibilidade de passar por seus jogadores, o que você tá vendo, né, construir esse cenário, você não precisa nem dizer que é um mundo de Conan, você não precisa nem dizer que é na era igoriana. E aí, no meio da, da, da cena, você vai ali pescando, 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 e, de repente, eles se reconhecem dentro de uma, de uma cena clássica de Conan, e, sei lá, vai, de repente, alguém pega a referência e isso gera uma memória afetiva muito boa. Então, ó, é, é, é de um jeito que, muitas vezes, isso aí dá pra você usar em qualquer jogo, entendeu? Ah, ah, jogo de fantasia medieval, enfim, dá pra você usar numa boa, tranquilamente, sem problema nenhum. É, o que acontece, você usa e as pessoas não vão nem notar a referência de onde você tirou. Muitas, muitas das vezes, por exemplo, é, isso é um dos métodos dos filmes, porque eles pegaram, por exemplo, o primeiro filme, né, quando o Bárbara, aquele lá de 82, ele pegou muitos elementos dos contos e até de histórias em padrinho também, e inserimento do roteiro do filme. Por exemplo, a torre lá do início, a presença, a torre do elefante, a menina lá que acompanha eles também, a outra lado, é, é, é um, é, é baseado numa personagem do ponto Rainha da Costa Negra, e por aí vai, assim, o Tuzano é um, baseado num outro personagem também, do, do, das histórias. É, aquele primeiro filme, ele também é um filme de origem, né, é, que, que esse filme mais recente tentou meio que recriar esse filme de origem. É. Ô, Vinícius, bem rapidinho, assim, a gente sabe que o Conan não é um Conan só, né, nós temos o Conan, que tem um tempo que ele passa como Bárbaro, tem outro tempo que ele passa como Ladino, outro tempo que ele tá como Guerreiro, daí a pouco ele dá um revestreiro no mundo aí, vira rei, né, 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 se você gosta mais de porrada, você vai gostar mais do Conan Bárbaro, se você gosta mais... É, como o Rei, assim, ele, ele, ele dá muito essa, essa amplitude, a coisa que num jogo de RPG é bom ter, ter a questão do, dos combates, até combate em massa e tal, os eventos, que a gente tá na Dungeon e, e, como aqui no, 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 no Deus, na, aliás, no Deus não é, no Cidadão Escarlata, que a gente tá na Dungeon e lá sair matando monstro, é, a questão da intriga política, que também tem aqui, a questão também do sobrenatural, que é um elemento muito presente nos contos, que tem pouco na gata, quem mais nos contos tem muito, é, peraí, você inserir no seu jogo a questão das entidades cósmicas, a influência delas no mundo e tudo mais. Se você quiser dar uma pitadinha de terror, um pouquinho de HP Lovecraft e informar ninguém. Inclusive, o, 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 o Robert, é, o, o Howard, ele era amigo do, do, do Lovecraft, então tem uma influência muito clara e até dá pra você dizer que o, as histórias de Conan fazem parte dos, dos mitos de Lovecraft também, estão no mesmo universo. então é aquela coisa, dá pra você colocar um, uma fantasia, né, uma fantasia medieval, um espada feitiçaria, no caso, com uma pontadinha de terror, com muito terror, com muito terror, dá pra você botar com muito terror, com títulos, é, 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 cósmicas, sobrenaturais, fantasmas, demônios, enfim, vários tipos de, dessas, dessas coisas, entendeu? Que, pra aterrorizar mesmo, é, vai deixar os jogadores morrendo de medo. É, é assim, dá pra você usar na boa, tranquilo, né. Então, pessoal, é, Conan, sem dúvida nenhuma, é, material, é, muito pano pra manga, pra quem quer ter boas ideias, pra quem quer ter uma pegada de, de, de mestral, um pouquinho diferente, e sair do, 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 daquele básico que tá ali nos livros, nas sugestões. Se você já tá com essa, esse gostinho de, de criar alguma coisa pra você, então, Conan serve muito como inspiração. Com certeza, com certeza, é algo que é assim, além de ser uma leitura muito divertida. Ah, sei que não, o prazer de ler, ou o prazer de assistir os filmes, é algo assim, que, que nesse vídeo a gente não tá nem falando muito sobre isso, porque o objetivo da gente mais é, é, é de dizer que essas ideias são muito boas pra, pra, pra adaptar pra cenários, pra ti. É, tem essa leitura que é muito gostosa, mas, assim, a, a fonte, a, a escrita, da, quem escreveu, Robert, Howard, e os outros, é, os outros roteiristas das HQs, do, ao longo dos anos, das décadas, assim, eles tiveram um, aquela coisa, tiveram um espírito que a gente tem, de, quando a gente vai escrever nossas aventuras. Aham, né. Aquela coisa de levar pro, pra quem tá lendo, aquela coisa da fantasia, de se colocar na pele do herói, de, é, dar a aventura, que, então, a gente vai mestrar, a gente vai preparar nossas histórias pra mestrar, a gente quer que os jogadores tenham também. Então, assim, é uma, uma fonte muito rica, né, pra você se inspirar pra montar suas próximas aventuras. Beleza. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, um gosto, compartilha com os amigos, nos sigam nas nossas redes sociais, vem ter uma página bem movimentada no Instagram, tá sempre postando coisa legal lá, é, o Vinícius tá sempre postando conteúdos bastante interessantes na nossa página, no Facebook, né, nós estamos aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Instagram e no Facebook. No Facebook e aqui na Caraca do Caraca. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.